Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso módulo que vai falar de funções, estamos discutindo as ações de vigilância sanitária. Aí, o artigo 1º dessa lei, da 9782, ele fala da ação da vigilância sanitária em si, e ele traz que o sistema nacional, ele compreende o conjunto de ações definidas pelo parágrafo 1º do artigo 6º da lei 880 e outros artigos, que é do 15 ao 18, e ele vai ser executado, então, por instituições de administração pública direta e indireta da União, estados, distrito federal e municípios, que exerçam atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária. Em seguida, na lei, ela traz a finalidade institucional da Anvisa, e aí vai de encontro com aqueles pontos de missão, valores, que essa finalidade da Anvisa, ela tem como a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e comercialização de serviços submetidos à vigilância sanitária. inclusive, se preocupando com ambientes, e a gente tem normas específicas para a construção de serviços de saúde, dos processos que são envolvidos, dos insumos que são utilizados e das tecnologias a eles relacionadas. A parte de insumo, de tecnologia, nós discutimos tudo na parte de conceitos. E, além dessa questão dos produtos e serviços, é uma finalidade institucional também o controle de portos, aeroportos e fronteiras. Daqui para frente, como vai ter muita legislação, eu vou tentar trazer para vocês uma série de exemplos que aconteceram noticiados em mídia ou que foram objetos de discussão jurídica. Falando da finalidade institucional, vocês vão ver que, muitas vezes, a Anvisa é questionada sobre os seus atos e nos textos dos processos, sempre é lembrado esse artigo 6º da finalidade institucional que a gente acabou de discutir. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo que é do Tribunal de Justiça do Paraná, que a data de publicação foi em 2013, que discutia a questão de farmácias de manipulação com o tópico de associação de medicamentos, associação medicamentosa de anorexígenos com outras substâncias para tratamento de obesidade. Esse ponto estava sendo regulado por uma resolução específica da Anvisa, nós já vamos discutir essas questões sobre as resoluções da Anvisa, e foi questionada a legalidade dela colocar, determinar normas sobre a prescrição, dispensação e aviamento de fórmulas de dois ou mais medicamentos, seja em preparação separada ou em uma mesma preparação, com a finalidade exclusiva de tratamento da obesidade, que contenham substâncias psicotrópicas anorexígenas associadas entre si ou com as seguintes substâncias que são ansiolíticos, antidepressivos, diuréticos, hormônios ou estratos hormonais, por exemplo. Então, aí, houve um objeto de discussão se a Anvisa poderia atuar regulando sobre isso. Na determinação judicial, foi lembrado que existe a Lei 9782, que estabeleceu as competências da Anvisa e dispôs que ela também, função dessa agência, aprimorar e estabelecer critérios técnicos para o uso do comércio e fabricação de medicamentos, tendo sempre em vista a coletividade, morno em mente dos menos informados. E aí, o juiz lembra a existência do artigo 6º com a questão da finalidade institucional. E finalizo aqui, nesse acordo, que é importante lembrar que, além da história da saúde é um direito de todos e um dever de Estado, a gente tem questões que, entre o conflito entre o direito fundamental a saúde da coletividade e o interesse econômico do particular, na questão da saúde da população e o interesse econômico da farmácia, deve, no Estado democrático, preponderar o primeiro. Ou seja, saúde deve ser um objeto mais importante no nosso Estado democrático do que a questão financeira. Nós discutimos, então, o artigo 1º e o artigo 6º. A parte de funções em si, que foi o objeto dessa aula, desse modo, ele está descrito no artigo 7º em diante. Mas, para entender essas questões, primeiramente, como o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária está organizado nas questões União, Estados e Municípios, temos que lembrar que existe o Pacto Federativo deles numa questão de saúde, no qual cada qual União, Estado e Município vai ter o seu papel, tanto nas questões que deverão ser executadas, quanto nas questões financeiras. A Lei 9782, ela tenta esclarecer muito bem qual é o papel da União, dos Estados e dos Municípios, quando a questão se trata de vigilância sanitária. além do sétimo, que a gente vai ver, que discute a função da Anvisa em si, da agência, nós temos aqui o artigo segundo da lei, que trata da competência da União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é definir a política nacional de vigilância sanitária. Esse é um papel que cabe ao Ministério da Saúde. Os demais da competência da União, a gente vai reforçar várias vezes que são competências da Anvisa, como definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde. aqui nesse ponto, só para dar uma pausa, a gente vai falar no geral e depois eu vou especificar como, por exemplo, a agência pode normatizar, exercer a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo essa atribuição ser feita também supletivamente no que não for de ponto da Anvisa, Estado, dos Distritos Federais e Municípios. Vejam bem que aqui já traz de novo a questão do porto e aeroportos e fronteiras, que era uma finalidade institucional. Além disso, tem a função da União de acompanhar e coordenar as ações estaduais, distrital e municipal de vigilância sanitária, prestar cooperação técnica e financeira aos estados, e a gente falou da questão financeira, que no pacto federativo isso é importante, atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde, no qual se compromete parte da regra de parte da população. E, além disso, manter sistemas de informações em cooperação com estados, distritos federais e municípios, para que isso garanta a qualidade do trabalho e também a sua transparência. Eu falei para vocês que a gente chegaria no sétimo, que tem, então, as competências específicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sendo aí o âmbito União do nosso Sistema Nacional de Vigilância. Aí, eu deixei aqui grifado os artigos, os incisos dois até os incisos sete, que são aí funções, competências da Anvisa. Agora, nós vamos explicar mais claro que funções são essas, como é que a Anvisa atua. Então, na questão quando a gente discute aqui, que é definir o Sistema Nacional de Vigilância, no sétimo, ele fala que essa definição, na verdade, é coordenar esse sistema. É a partir dela que sai toda a gerência desse sistema nacional. Também, ela fomenta e realiza estudos e pesquisas no âmbito das suas atribuições. lembrando que são pesquisas que não é que vão gerar produtos e serviços regulados. Não, porque aí envolve a questão de ética da agência também. É para melhoria do seu trabalho, quer seja na qualidade, quer seja na transparência. um artigo extremamente importante, que é o que gera vários imólios jurídicos envolvendo a agência. Perdão, incisos bastante importantes, a gente está falando do artigo sétimo, que são os incisos três e quatro. Ambos começam a falar em estabelecer normas. antes que eu dê continuidade, eu vou parar uma reflexão com vocês. Lembrando que no nosso país os poderes são divididos em legislativo, judiciário e executivo. A função de cada um deles está aqui nesse esquema à direita do slide. Legislativo elabora a lei, estabelece as normas, o judiciário aplica, verifica a aplicação e o executivo administra. A questão é, a Anvisa está escrita aqui na lei 9782 que ela deve estabelecer normas, só que ela não pertence a um órgão que não prudência ao poder legislativo, é ao poder executivo, que é a parte que faz a administração dessas leis. E aí foi dada uma função atípica para a Anvisa, apesar dela ser um órgão do executivo, foi dada para ela uma capacidade de elaborar normas, questão que caberia ao legislativo. E vocês vão ver que vários exemplos trazem esse questionamento, mas a Anvisa poderia ter criado uma norma sobre isso, em alguns pontos ela estava resguardada e em outros não, ela extrapolou. Nós vamos ver vários exemplos em relação a isso, mas as normas que ela cria ou estão no âmbito do inciso 3 ou do inciso 4. O inciso 3 ela traz que ela tem que propor, acompanhar, executar as políticas e diretrizes das ações de vigilância sanitária e no 4 seria estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que envolvam risco à saúde. Bom, e como é que essa agência faz esse estabelecimento de normas? As normas, existe uma série de maneiras dela fazer, a mais importante é a criação das resoluções em diretoria colegiada, que são as RDCs, que é que são uma série de normas regulamentares cujo objetivo é atribuir responsabilidades a empresas e profissionais a fim de garantir as boas práticas, mantendo os padrões de qualidade dos produtos e serviços destinados à população. essas RDCs são elaboradas pela diretoria colegiada da Anvisa, submetidas à consulta pública, publicadas em diário oficial para se dar transparência e publicidade e então aprovadas pelo diretor presidente da agência. Vou trazer aqui uma questão para vocês. aqui a gente tem uma resolução recente publicada em 23 de fevereiro de 2021. Essa resolução que é a forma, a resolução de diretoria colegiada é a forma de editar normas, essa aqui em especial ela dispõe sobre os critérios para prescrição, dispensação, controle, embalagem, rotulagem de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos de uso sobre prescrição, isoladas ou em associação, listadas em normativa específica, instrução normativa específica. Bom, ela é assim, essas normas são publicadas em diário oficial, como vocês podem ver, mas o que eu trouxe aqui é que é muito peculiar isso, é bem específico das resoluções RDCs. começando dizendo que é uma questão com a diretoria colegiada da Anvisa no uso da sua competência e aí ela coloca porque isso seria uma norma que está dentro dos princípios da legalidade da administração pública. E uma das coisas que ela resgata é exatamente o artigo 7º inciso 3 algumas vão ter artigo 7º inciso 3 e 4 da lei 9782. Então, assim, se vocês observarem as resoluções vocês vão ver que é costumaz o legislador, a diretoria colegiada lembrar inicialmente que esse poder de normatizar está descrito na lei 9782. eu trouxe um outro exemplo também recente mas de dezembro de 2020 que é uma outra norma que dispõe sobre as medidas a serem adotadas em aeroportos e aeronaves em virtude da situação de emergência e saúde pública de importância nacional decorrente do surto do novo coronavírus do SARS-CoV-2. Bom, de novo, a gente tem aqui uma norma recente criada em tempos de pandemia e o que que a gente verifica? De novo, a diretoria colegiada colocando como sua competência, como sua atribuição essa capacidade de estar editando em conformidade aqui no grifo que eu coloquei em azul com o artigo sétimo da lei 9782. Só que aqui, além do inciso 3, é colocado o 4 também. E, assim, sempre vai haver conflito, principalmente porque temos diferentes atores sociais envolvidos com diferentes interesses econômicos, como a gente viu na parte de conceitos. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma matéria que foi de 2014, que o aeroporto de Brasília foi multado em 24 milhões por falta de água potável. E aí, é contado a história do porquê, o que aconteceu, que faltou água para consumo de passageiros e essa multa, como está aqui no grifo em vermelho, foi questionada pela Infraero, que pediu a nulidade do processo administrativo. mas, para a Procuradoria Regional Federal Primeira Região e a Procuradoria Federal, eles observaram que a Anvisa tem essa capacidade de legislar a respeito do tema. Afinal, como a gente viu na parte de conceitos, a questão do acesso à água potável, a questão do meio ambiente, é um ponto de preocupação sanitária. Então, é isso, pessoal. Nós vimos nessa parte da Lei 9782 quais são as competências da Anvisa, a função em relação à vigilância sanitária no nosso país. Vemos que ela pode atuar em colaboração com outros órgãos e também que ela coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária que garante isso. Também discutimos que ela pode produzir normas via resoluções de diretoria colegiada. No próximo bloco, vamos ver a continuidade do artigo 7. Até mais!